Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com o assunto quente. Você sabia que no dia 9 de novembro de 1889, há exatos 131 anos e há apenas 6 dias da proclamação da república, aconteceu o último baile da monarquia? Eu já conto essa história porque antes vocês já sabem. Já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilhe com os amigos. As minhas redes sociais estão passando aqui para quem quiser seguir e as referências para esse vídeo se encontram na descrição. Dito isso, sem papo furado, vamos que vamos. A festa de arromba que a gente vai falar hoje foi o Baile da Ilha Fiscal, que tem esse nome por ter acontecido no suntuoso palacete neogótico da Ilha Fiscal, antiga linha dos ratos, que tinha sido reformada para virar a nova sede da aduana dos navios que chegavam para o Rio de Janeiro. O autor da obra, o engenheiro Adolfo José Delpecchio, tinha projetado esse palacete como uma homenagem à monarquia e, principalmente, ao imperador Dom Pedro II. Um palacete que ocupa 2.800 metros de área. Ele era coberto por heráldicas com os brasões de armas da monarquia, um buço do Dom Pedro II como almirante, assim como um monte de vicais e espelhos que lembravam a monarquia. A gente tinha um chão totalmente coberto por madeiras das mais vastas selvas brasileiras, justamente para mostrar a extensão e o poder do império. Esse palacete existe até hoje e é passivo de visita conforme o coronavírus deixar. O local da festa não é menos interessante que entender as causas desse baile. Gente, dá para falar pelo menos três. O primeiro é que existiam marinheiros chilenos no Rio de Janeiro desde outubro de 1889. Os chilenos e os brasileiros possuem alianças diplomáticas desde a época da independência dos dois países. Dessa forma, além de serem os países mais estáveis da América do Sul, eles compartilhavam uma boa amizade que se reproduzia em cerimônias de homenagens múltiplas. Além disso, a gente vai ter o segundo motivo, que é a comemoração das bodas de prata da princesa Isabel e do conde Dan. Mas, pessoal, nenhum desses dois motivos vai ser tão importante quanto o terceiro, encabeçado pelo primeiro menisco da época, ou como os termos diziam, o presidente do conselho de meniscos, o Visconde de Ouro Preto, que queria, com esse bairro, mostrar a força e a estabilidade da monarquia. Gente, era 1889. Já tinha passado um ano depois da Lei Áurea, e a monarquia já estava bem atacada por vários setores da sociedade, inclusive os muitos que irão fazer o golpe no dia 15 de novembro, que eu irei falar nessa quinta-feira também. E a gente tem que pegar esse terceiro motivo com a dinâmica das festas que aconteciam no Império, que, afinal de contas, era uma irrima. Gente, o Dom Pedro II detestava esse tipo de encontro social. Ele achava muito chato ficar conversando com o nobre, com o membro da elite política, elite econômica do Brasil. Ele achava aquilo insuportável. Ele preferia muito mais ficar no quarto dele lendo. E como a gente sabe disso? Existem muitos trabalhos que analisam os diários do Imperador e veem essas questões nas próprias palavras dele. Que ele detestava sair de casa para fazer essas ondas, fazer cerimônias. E para vocês terem noção, a última festa que aconteceu realmente oficial da monarquia foi em 1852, 37 anos antes do bairro e da ilha fiscal. Então vocês imaginam a remoção e a ansiedade dos nobres da monarquia quando ficaram sabendo que ia ter esse evento. E antes de eu falar da festa em si, eu tenho que falar da contribuição do José Murilo de Carvalho, um historiador que tem muitas obras a respeito da política brasileira, mas principalmente sobre a constituição do Império e do próprio pensamento do Dom Pedro II. E ele conceitua um processo que se chama Tiago de Sombras. A ideia desse historiador é que o Brasil, quando estava se construindo como monarquia, mantendo a sincronização política no Imperador, tentando fornecer uma estabilidade política para esse território imenso, começou a construir várias narrativas. E as figuras públicas, as autoridades daquele momento, começaram a criar um monte de narrativas e fazer funções que não necessariamente compreendiam a realidade. A gente vai ter ideia, muitas vezes, de um Brasil Império muito forte, unido, estável. Um lugar cheio de intelectuais como o próprio Dom Pedro II. Um lugar que se esforçava para ter história, geografia, que patrocinava seus artistas, seus músicos, mas ignora a herança supermocrata, o extermínio de indígenas, a dificuldade dos pobres de ascendê-los socialmente, a forte intervenção do Estado, a dinâmica patrimonialista que existia. Enfim, é um teatro de sombras. Várias narrativas e figuras públicas que querem fingir que está tudo bem. E é nesse conceito que entra, muitas vezes, o bairro da índia fiscal. Uma festa suntuosa em um momento de descrédito do Império Brasileiro. E o próprio José Murilo de Carvalho vai falar que se o Brasil tivesse tido mais festas no passado, e isso com a contribuição dele, claro, a opinião desse historiador, é capaz que o Dom Pedro II teria mais aliados, teria uma vida social mais atuante, e talvez teria mais apoiadores quando tudo foi por aba abaixo com a proclamação da República. Gente, o bairro da índia fiscal custou 250 contos de réis, o equivalente a 10% do orçamento de obras públicas da cidade do Rio de Janeiro. É muita coisa. Além disso, se gastou um dinheirão com decoração. Foram 14 mil lâmpadas. Lâmpadas! Que queriam justamente essa ideia de grande luminosidade, que iluminasse todos os nobres e figuras públicas da monarquia. Você tinha pavões decorados, bolos feitos de açúcar com o formato do palacete que estava sendo a festa, além também de se usar toda uma parafernália tecnológica para ainda dar mais importância. Se usou dois refletores de navios brasileiros e o próprio um refletor do navio dos chilenos que estavam no Rio de Janeiro naquele momento. Além disso, também se encheu na Baía de Guanabara centenas de barquinhos, todos preenchidos com lâmpadas venezianas, que davam uma sensação muito idílica e uma ideia de festa maravilhosa que pareciam vários vagalumes no meio do oceano. Na noite da festa, 700 carruagens fizeram fila em direção ao Cais Faru, atual Praça 15 de Novembro, porque, afinal de contas, os nobres e os convidados tinham que pegar um navio para ir até a ilha. Quando o Dom Pedro II chega na festa, acompanhado da Imperatriz, da Tereza Cristina, acompanhado da Princesa Isabel, do Conde Dei e do resto da família real, acontece aquela lenda que o Dom Pedro II teria teado da carruagem e cropeçado. Nisso, ele tomou o brumo, ficou reto e falou A monarquia cropeçou, mas não caiu. E as danças também foram muito interessantes, porque eram vários salões espalhados tocando música de forma simultânea. Tinha valsa, polca, coagulha, entre várias outras danças que foram a noite inteira. Só de comida, dá pra fazer no vídeo só o tanto de coisa que teve. Foram 20 mil sanduíches, 10 mil líquidos de cerveja, 800 quilos de salmão, 800 quilos de lagosta, 3 mil frituras, 3 mil latas de ervilha. Era muita coisa. Fora também a quantidade de sorvete, que naquele momento também era uma novidade. Afinal de contas, a própria ideia de refrigeração era uma novidade. E um fato curioso é que o Benjamin Constant, um dos militares que vão encabeçar a proclamação da república, e que estava naquele dia da festa, não convidado, obviamente, tinha saído do clube militar, que justamente fez uma reunião pra planejar os detalhes do golpe, chegou em casa e não encontrou a mulher nem as filhas. Elas estavam no centro da cidade do Rio de Janeiro, admirando toda aquela iluminação e a festa. Ele, que não tinha muito dinheiro, inclusive é uma das causas que ele vai brigar com a monarquia, porque os soltados não eram bem remunerados, vai acabar pagando um réu por cada pessoa da família pra pegar um barquinho e ir com a mulher e com as filhas ver um pouquinho do bairro. É esse tipo de coisa que a gente vê, que naquele momento de grande suntuosidade já tinha um monte de gente que iria derrubar toda aquela monarquia. E acaba que é isso, galera. A festa varou à noite, vai ser muito criticada por jornais republicanos e oposicionistas, justamente pela quantia de dinheiro gasta, que foi muito, e também a quantidade de comida e luxo que se teve naquele momento. A ideia que ficou não era de iluminação, de suntuosidade e força da monarquia, mas sim um exemplo de gastança de um monte de nobres que não se importavam com a situação real do país. Em alguns dias, muitos desses jornalistas irão encabeçar junto aos militares e outras forças a proclamação da república. Dom Pedro II não iria aguentar esse golpe, mas sobre isso a gente fala nessa próxima aqui. E eu digo, galera, até lá!